Olá meus amores, tudo bem com vocês? Trazendo hoje para vocês a turma da Mônica 501 para colorir e o lápis da Bionic, esse é o Arara Azul Kids Premium que eu já mostrei ele há algum tempo atrás, a minha caixa é essa, por enquanto eles só estão fabricando esses lápis com 24 cores, acredito que mais para frente eles devam fazer com mais cores, mas por enquanto eles só estão fazendo essa caixa com 24, então o colorido que eu vou fazer hoje eu vou estar utilizando essa caixa aqui, vou deixar de lado aqui porque eu já separei meus lápis, mas antes depois de eu fazer aí o colorido inicialmente eu vou fazer um adendo aqui tá que essa imagem aqui deixa eu aproximar aqui a câmera, ops, aproximei demais né gente? Então, esse colorido aqui foi pedido pelo o Jean, o filho da Josélia, ele usa a conta da mãe dele né? Então, eu tenho que anunciar sim, certo? Ele havia me pedido que eu colorido que eu colorisse vários desenhos da tuba da Mônica, inclusive um era esse aqui só que assim, quando eu fui fazer um colorido com essa marca aqui ó, da Giotto, essa aquarela aqui da Giotto gente, eu usei essa imagem pra teste, tanta imagem né? Mas eu nem imaginei que essa imagem era dele, porque ele pediu muitas imagens tá? Deve ter pedido pelo menos mais oito imagens né? E eu vou tá fazendo essas imagens uma... Uma... Hoje, daqui uns tempos eu faço outra, porque não tem como eu fazer os oito tudo seguido né? Igual eu fiz lá do Dragon Ball não vou fazer mais isso, porque vocês acabam ficando triste aí, porque eu fico respondendo só uma pessoa, acho que não é correto tá? Pensando bem. Então, o que que eu fiz? Eu testei a aquarela nesse desenho, fiz aqui né? Eu acho que eu nem comentei, nem falei nada né? Que antes de eu fazer a imagem proposta lá, que também era pra ele, eu fiz o teste aqui, por dois motivos pra saber a pigmentação da aquarela e se transferia pro outro lado da página. E não transfere, tá vendo? Deixa eu aproximar um pouco mais. Não transfere nada ó. Deixa a página um pouquinho rugosa e olha que essa página é super fina tá? Ela parece ser mais fina do que um papel sulfite. Tá? Parece ser mais fina que um papel sulfite. mas não ultrapassa nada. Tem lugares que até eu umedeci um pouco mais e ficou assim o papel meio boleado né? Mas é só você passar o ferro com a outra folha em cima, o ferro morno com uma folha em cima que ela volta, tá? Então vou só tá fazendo esse adendo aqui, aproveito também, já mostrei pra vocês que atrás da folha não acontece nada né? E hoje eu vou tá fazendo outro pedido pra ele que é esse aqui, tá? Na realidade essa foi a primeira imagem que ele pediu e não foi exatamente a que eu colori com a aquarela tá? Eu colori com a aquarela foi a 103. Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Foi essa aqui ó, que eu fiz com a aquarela que ele também havia pedido, tá? Hoje eu vou tá fazendo essa aqui aqui. Eu coloquei a espiral, então eu posso virar, vou colocar uma proteção aqui, porque eu vou usar lápis de cor pra conseguir, é... Não deixar a página muito amassada né? Porque essa página é fina e acaba marcando o outro lado. Eu vou tá fazendo aqui, gente. é... São bombeiros, né? Vocês observarem, são bombeiros, eles estão aí apagando o incêndio e nós temos aqui um carro de bombeiro, né? E tudo. Então eu vou tá usando algumas outras cores além do vermelho, mas o que vai predominar mais aqui nesse colorido vai ser o vermelho. Então eu vou começar aqui pelo carro de bombeiro e vou tá preenchendo aqui o carro. Acho que minha mão tá na frente, né? Hoje não tem sol, o sol... É... Teve sol de manhã, agora já é umas... Quase quatro horas da tarde aqui... E hoje o sol já foi embora mais cedo. E pra variar, cachorrada da vizinhança não é o meu. Cachorrada da vizinhança... Bom, o carro de propaganda também acabou de passar aí, por isso que eu dei uma... Uma pausa aí, gente, porque... Ninguém merece, né? Tava com alto-falante super alto... Tá? É só eu ligar a câmera e começa a aparecer um monte de coisa. É cachorro latino... É carro de som... Daqui a pouco passa o carro do ovo, que ainda não passou hoje, né? E assim vai, gente. Então, na hora que a gente tá gravando, é uma beleza. Passa tudo, cachorro late... Cachorro tava dormindo, começa a latir... Vocês já conhecem meu vídeo, né? Vocês já conhecem. Apesar que carro sonoro... Não costuma... Aparecer aqui nos meus vídeos, não. Somos cachorro latino... E gato... Querendo entrar e querer sair aqui... Da onde eu estou fazendo a gravação... Isso é de lei, né? Isso é de lei. Gente, eu vou preencher aqui todo o caminhãozinho aqui... Do corpo de bombeiro... Essa parte vermelha... E aí... A gente volta pra fazer outro detalhe aqui do carro, tá? Gente... As escadas eu vou estar usando essa cor aqui, ó... Esse marrom aqui... Marrom claro, tá? Então... Aqui tem a escada aqui do lado do carro... E tem a outra escada lá... Mais giro lá... Mais em cima... Então... As escadas todas vão ser... Dessa cor aqui... Então... Eu vou estar aí... Colorindo as escadas... E já volto... A roda aqui eu vou estar fazendo de preto... E os outros detalhes da roda e mais para-choque aqui... Eu vou estar fazendo de cinza, tá? Então deixa eu fazer os detalhes cinza primeiro... Gente... A sombra aqui tá muito... Desagradável, né? Pra vocês... Vou tentar fazer aqui o máximo sem a mão na frente, gente... Até ao invés de fazer movimento circular... Procurar fazer assim com o lápis... Segurando ele mais na ponta... Aqui pra vocês... Deixa eu ver se eu consigo aqui... Segurando assim mais na ponta... Tem vários e vários e vários detalhes aqui, né, gente? Detalhes bastantes aqui... Vou aproveitar essa parte aqui da mangueira também, ó... Tá usando essa cor... Tá? Não vou usar em todos... Mas é pra vocês já saberem... E o pneu aqui vai ser preto... A escada... Eu não quis fazer de... Cinza... Eu preferi fazer daquela cor ali que eu usei... Aquele marronzinho... Claro... Eu pensei em usar o lápis prata... Mas essa caixa... É uma caixa de 24 cores... Eu poderia ter pegado uma outra marca aqui... Mas eu não quis fazer isso... Porque tem muita gente que também não vai ter... Então eu preferi me virar nos 30... Com a caixa de 24... Porque eu pensei que tem muita gente aí que também vai ter... Só 24 cores... E então... Eu preferi me virar nos 30... Eu vou passar... Pra alguma coisa que é aleatória rapidinho... Que é essa água aqui, tá? Tem uma pocinha aqui no pé deles... Tem aqui assim... E tem a água saindo aqui... Então, olha... Eu vou estar fazendo essa daqui... Essa segunda aqui... Vou tentar... Fazer o mais leve possível... Esse aqui é o lápis claro... Mas o que acontece, gente? Esse lápis é bem pigmentado... Eu preciso estar com a mão muito leve... Eu acabei, ó... Já... Já começando ali forte... Deixa eu tirar o papel aqui... Papelão pra poder pintar aqui... Que já ficou mais escuro... Esse lápis é bem complicado, gente... Pra fazer esfumaçado... Eu acho que eu nem vou trocar de lápis... Eu tinha pensado em usar o azul marinho... Eu não vou usar, não... Com esse mesmo... Eu vou estar aqui, ó... Passando aqui, ó... E já fazendo o detalhe, tá? Da água... Então, essas gotinhas vão ser mais escuras... Tá? E a parte de baixo de cada água da mangueira vai ser mais escura... O resto vai ser clarinho... E essa parte da mangueira vai ser... Dessa cor aí... E a ponta vai ser preta... Essa emenda que tem essa boquinha aí... Onde sai a água... E essa parte aqui... Vai ser preta, tá? Vai diferenciar aí... Pra não ficar... Tudo igualzinho... Tá? O... O sapatinho deles... Eu vou estar fazendo... Quer dizer... Uma bota, né? Vou estar fazendo todos eles de preto, tá? Todos... A sola... Tudo, tudo, tudo aí vai ser preto, tá? Então, a sola aqui... Poderia estar fazendo de outra cor... Mas é preto... É tudo preto... Tá? Não tem nada aí de outra cor... Só tô fazendo algumas coisas aí... Depois eu passo pro... Pro outro detalhe... Pra não perder muito tempo... Tá? Então, ó... Todos os sapatinhos deles aqui... As galochinhas dele... Vai ser todos pretos... Esse vidro que tem aqui no carro... O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar passando... Esse azul aqui também, ó... Bem de leve... Dando uma... Desfumaçadinha... De leve... Com a mão bem levinha... Passando aqui... Em seguida eu vou vir com... É um cinza... Que é o único que tem na caixa... E vou estar passando... Aqui... Por cima... Também... Sem dar muito... Tá? É ênfase no cinza... É só pra misturar... Se você quiser... Usar o blender... Pra dar uma misturada... Mas não há necessidade... Mas eu só tô mostrando aqui... Se alguém quiser... Tá? Pra ficar um vidro mais ou menos... Assim... Azulado... Cinza... Só tipo um reflexo... No... No vidro... O capacete... Acabei até esquecendo de pegar... Deixa eu pegar aqui... Gente... Acabei não pegando... Não sei por quê... Agora... Todas essas listinhas aqui... Olha... Na roupa deles... Todas as listinhas... E todas as luvas aqui... Olha... De todos eles... Eu vou estar fazendo... De amarelo... Então... E a roupa... Eu vou estar fazendo... De vermelho... Tá... Esse daqui não tem listinha... Então... Ele por dentro... Ele tá... Com... Tá... Com a calcinha... Vermelha... Mas essa parte aqui... Ó... Tá usando... Um... Coisinha... Preto... Tá... E o resto aqui... Ó... Tanto a calça... Como o casaco... Vou estar usando... Vermelho... Aqui... A parte de dentro... Que é a calça... E aqui... Uma capa... Que também... É vermelho... Então... Eu tenho até um outro... É... Lápis vermelho... Esse aqui... Ó... Esse aqui... Eu posso até... De repente... Tá passando aqui... Por cima... Dessa parte... Que tá... Por dentro... Aqui... Ó... Pra dar um pouco... De... Escurecimento... Que... Já que tá... Por trás... Do casaco... Ó... Deixar mais escuro... Essa partezinha... De trás do casaco... Tá... E é isso... Que eu vou fazer... Em tudo aí... Já tô voltando... A pele... Eu vou estar usando... Esse aqui... Ó... Esse rosinho... Aqui... Vou só... Ó... Dar uma esfumada... Bem de leve... A Magali... Lá... Eu acabei... Magali... A Mônica... Não sei... Eu tô botando o olho lá... Eu acabei passando... Bem mais escuro... Mas não gostei muito não... Deixa ela lá... Com tom mais escuro mesmo... Seja... Diferente... Aqui... Ó... Podemos passar... Mais uma segunda mão... Pra dar um pouquinho... Mais de tom... O capiacete do cascão... Passei... Os detalhes... O cinza... Com força... E o restante... Eu passei... De leve... Tá... E fiz o brilhinho... Ali... Do vidro... Tá... E é isso... Vou pegar um... Coisa aqui... Pra fazer o fundo... Bom... Gente... Eu falei que eu ia pegar... Alguma coisa... Pra fazer o fundo... Né... Eu peguei esse... Giz pastel... Aqui da Daiso... Esse é o básico... Tá... Esse meu ainda é o antigo... A caixa agora mudou... Né... E eu usei... Pro fundo... Aqui... Pra parte de baixo... Eu usei esse amarelo aqui... Tá... Amarelo assim... Meio... Com cores... Assim... De... De sujo... Não é... Exatamente... Amarelo... Amarelo puro... Tá... Amarelo puro... É esse outro aqui... É um amaranjado... Meio... Sujinho... Eu passei aqui no fundo... Passei até nessa margem aqui... Onde está o prédio... O carro... E a parte de cima... Eu usei esse azul claro... Né... Passei com algodão... Seco... Passando o giz... O algodão no giz... Passei aqui... Passei aqui por dentro também... Pra... Mostrar o outro lado... Né... Que é vazado... Né... Então... Passei na escada também... Na parte vazada... Tá... Mas isso aí não tem problema... Vocês não verem... Não tem problema nenhum... Que isso aí é uma coisa bem... Bem facinho... Tá... Eu só não passei nada aqui... No vidro aqui... Do capacete dele... Né... Porque já aqui é transparente... Né... Eu só fiz a... A gotinha d'água ali... Que eu tinha... De luz... Né... No caso luz... Eu botei azul... Mas no caso... É... Seria branco... Mas eu preferi fazer... De... De azul... Se quiser também... Pode dar uns risquinhos aí... Para dizer que é um vidro... Mas eu... Não achei necessário... Tá... E é isso... Gente... Obrigado mais uma vez... Por ter assistido o vídeo... E... Até a próxima... Meus amores... Bye bye... Fiquem com Deus...